Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Fala galera de Fortaleza, já estou a caminho do primeiro show de hoje Dobradinha do GG aqui em Fortaleza, primeiro Praia de Iracema no Aterro E eu estou com ele, meu assessor Iago Arraiz aqui Dois eventos, dois eventos, minha ninja escolhendo fotos E logo depois tem o Réveillon do Golf, explodido também Rapaz, ouvi dizer que hoje a expectativa no Aterro é de um milhão de pessoas Caralho Então vamos que vamos Eu já sou ansioso por ser taurino, imagino sabendo que vai dar um milhão de pessoas Esquece Sai bebezagem Sim Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Quero ouvir Dora o som do carro Que eu já vou amadadecer Quem curte o gigante Bota a mão pra cima E sai do chão Fortaleza Eu preciso de vocês vencer Bota a mão pra cima E sai do chão Várias a mim Eu já vou amadadecer 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 DJ Meu Deus do céu É quer vinho Léo Santana Léo Santana e quer vinho Vocês podem cantar mais alto É verdade Meu Deus Me fala quem colocou essa coisa no mundo Foi planejada de um jeito que para com tudo Eu já vou amadadecer Já vou amadadecer O que você serve? É feio de rua Não pare me agradecer No canto da boca No canto da boca É feio de rua Só mais um, Fortaleza Desce em Juizinho em rua Desce em Juizinho em rua De baixo De cima De baixo De cima Juntinho, juntinho De baixo De cima A galera do colega ir lá De baixo De cima A mão abaixa seu lar Se luta Se solta De cima De cima Meu Deus De cima 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL